Bora lá, vou entrar agora dentro da cidade ali. Show de bola, hein? Olha um chalé ali, muito bonito. Agora vamos entrar dentro aqui para filmar o castelo. Olha que legal, espera um pouquinho. Tirar a cama de pescoço. Olha lá em cima a placa do museu, do Giger, o Museu do Allen. Olha o São Bernardo, símbolo da Suíça, hein? Olha que lindo aqui. Uma vaquinha suíça ali, ó. Entrada do chalé. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só, galera, ó. Aqui é a torre do castelo, ó. Tão vendo? Agora eu tô filmando com a câmera, não tô filmando com o celular. Tão vendo? Magnífico, né? Vamos tentar ver se eu consigo filmar o jardim ali. Deixa eu ver se eu achando da pausa aqui. Muito bacana. Olha a cidade ali embaixo. Pena que tá... E aí, galera, tô atrás do castelo agora, hein? Ó, vou virar, virando vocês. Essa aqui é a torre, a última torre, que é a janelinha lá. Olha que legal. Vou dar um zoom lá pra vocês verem. Olha. Tem uma grade. Olha a lua lá no fundo, ó. Vou emendar esse vídeo. Tá tudo cheio de pedaço. Faltou espaço. Ó a torre principal aqui, ó. Tô lá atrás aqui. E aqui também embaixo da torre principal, ó. Vou mostrar pra vocês verem. O vídeo é todo remendado, né? O que vale a intenção, viu? Olha lá em cima a janelinha onde ficava as princesas presas lá, ó. Rapunzel. Rapunzel. Rapunzel, joga-me suas tranças. Aí, tamanho. É enorme essa torre. É enorme, enorme. Pois não faz ideia da altura disso. Muito grande. Grande mesmo. Deixa eu virar aqui pra outra. Caramba, gente. Que lindo. Tem que descobrir onde é que eu dou pause aqui. Deixa eu ver. Aqui é um timer. Olha lá a lua. Lindo, lindo, hein? Muito bonito. Tá escuro pra caramba aqui. Tem uma luz muito forte ali. Vou subir aqui. Vou filmando aqui. Nunca andei tanto na minha vida. Traz do castelo aqui. Magnífico, hein? Nunca... Pra mim, gente, isso aqui também é tudo de novidade, viu? É tudo coisa que eu nunca vi. Pra mim, eu fico surpreso. Olha lá, ó. Lindo, lindo, hein? Vou fechar agora. Depois eu pego um pedacinho da saída ali. Tá somando. Saiu? Um pouquinho. Tchau, tchau, tchau.